Para ser completo, todo evento precisa de uma excelente equipe de sonorização. Pensando nisso, uma empresa de Campinas vem se destacando no setor, participa das melhores festas e eventos da cidade. E os empresários já pensam em expansão. Acompanhe. Foi a amizade que uniu esses dois empresários na busca pelo sonho de ter a própria empresa. Há 20 anos, ainda adolescentes, eles investiram num setor promissor, o de entretenimento. Começaram a desbravar um mercado que cresce e se transforma a cada dia. A gente tem que andar grudado com a tecnologia. Hoje em dia a parte de iluminação é muito complexa, o LED invadiu para ficar. Então a gente tem que manter constante renovação, parte de luz, parte de vídeo. A tecnologia não para, está sendo até mais rápida que a internet. A equipe trabalha com eventos corporativos e sociais. Todos os detalhes da festa são discutidos previamente com o cliente. E até o dia do evento, a empresa presta essa assessoria. Define também o DJ, de acordo com o perfil de cada cliente. E dentro desse bate-papo que a gente faz recentemente, a gente vai tentando identificar quais tese de equipamentos seria legal ou necessário colocar na festa dele para ser um diferencial da festa dele. Na verdade a gente fala que evento é um dia único e nada pode dar errado. Então na verdade a nossa empresa trabalha muito bem em relação a isso. A gente tenta chegar o mais cedo possível no espaço para estar montando esse evento para o cliente. A empresa realiza 14 eventos todos os meses, tem capacidade para atender três festas ao mesmo tempo. Fornece todo equipamento de iluminação, sonorização e efeitos especiais. O foco é a região metropolitana de Campinas, mas a qualidade do trabalho já conquistou clientes de toda a região. A gente tem perfil para atender qualquer tipo de evento, então o gosto do freguês é o que vai mandar para a gente fazer o final do evento. Antes de cada evento, todos os equipamentos são testados. O grupo conta com equipamentos exclusivos e diferenciados no mercado. E para este ano, eles pretendem investir ainda mais na empresa. A gente tem equipamentos totalmente diferenciados que podem fazer sua festa um show. E a gente está sempre aí para atender os clientes da melhor maneira que eles queiram. A gente vai dar sempre as nossas opiniões, mas a festa é sua, não é minha. Então, o que você quiser, eu vou poder atender.